Minha véia? Fala, nego! Sostou, né, minha véia? Sostou, nego, diz aí! Tu nem... ontem, né? Tu... coisando... Sim, a coisa... Foi tu, nego! Sostou, né, véia? Foi tu, menino! Foi bom, foi? Foi! Tu gostou, nego? Foi bom demais! E tu? A coisa, hein, nego? Foi bom demais! Foi bom demais! Tem papa hoje, tem? Tava quente a de hoje! Amolestada!